Estamos no ar! Solta o som, Gabigol! Por quê? Balança, Leste de Minas! Balança, Nordeste de Minas! O Balanço Geral, líder de audiência, está no ar! Liga para o seu amigo, liga para a sua amiga, para o seu colega de trabalho, avise a sua vizinhança que o programa líder de audiência está no ar! Balanço Geral, obrigado desde já pela sua audiência, estou muito feliz de estar aqui neste programa que é super líder de audiência no Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha, Vale do Rio Doce, em toda a região da Zona da Mata. O Balanço Geral está no ar nesta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2020. Nicomets Felício! Que Nicomets Felício o quê, rapaz? Nicomets Felício está agora em seus aposentos reais assistindo este programa, que é líder de audiência em toda a região leste de Minas Gerais. Aliás, aliás, eu tenho uma reclamação a fazer do meu colega de trabalho, Nicomets Felício, que está me furtando todos os profissionais do MG Record. Todos os profissionais. Tirou o Evanique do MG Record, tirou a Alessandra Garcia do MG Record, tirou o Miguel Brás do MG Record, tirou, quem mais? O Gustavo País, tirou o Eriton Pedro Malini do MG Record e agora está aqui, quer que eu apresente o Balanço Geral? Nicomets, a resposta é sim! Um abraço para você, Nicomets Felício, obrigado pela oportunidade, obrigado equipe querida que está aí comandando esta nave chamada Balanço Geral. Felipe Ribeiro, o noivo da Dona Débora, futuro sobrinho do Nicomets Felício. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 e o Balanço Geral já está no ar com imagens, olha só, mostra para mim, DS, imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Vila Isa, aqui em Governador Valada. Olha só que imagem bacana, amiguinho! A imagem ali do Vila Isa, o Elvamar, o Vila Parque Ibituruna, aqui embaixo. Imagem da nossa câmera posicionada no Pico da Ibituruna, a ponte do São Raimundo, do outro lado os bairros JK1, JK2, um pedacinho no bairro São Paulo, São Cristóvão lá na frente, as nuvens tapando as lentes da câmera da TV Leste. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora, mostrando a BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares. Ao fundo, a imponente Ibituruna e também um pedacinho aí do perímetro urbano da BR-116. A temperatura hoje está um pouco mais agradável, 30 graus, 30 graus pode chegar até o fim do dia. Está fazendo frio, miguinho? Você é friorenta, hein? Você é friorenta, mas essa careca sua aí tem que deixar esse cabelo crescer, moço, para esquentar você. O que você está usando? A Massitex no cabelo? A Massitex no cabelo Evanique. Um abraço para você que está ligado no Balanço Geral, uma umidade relativa do ar variando entre 68% e 96%. Vem comigo porque tem informação no ar. Vem comigo. Mas antes um recadinho, você que está assistindo o Balanço Geral, anota aí 9911-1443, 9911-1443. manda a sua mensagem que eu vou ler aqui no telão, manda a sua mensagem qual bairro, qual cidade você está assistindo o Balanço Geral. Tá bom?